E nada mais, nada menos Não tô morando sozinha, meu mano Fala aí dos apóstolos, tão suave, moleque, trazendo mais um vídeo aqui no canal Se você é novo por aqui, já se inscreve, curtir amanhã aqui, que é ir pro Estados Unidos, tá ligado? Já vou logo avisando, já vou logo falando aí pra vocês Eu quero ir pro Estados Unidos, então não, já deixa o like, já comenta, já compartilha Pra visualizações já, ó, pá, pá, pum, pá, dólares, tá ligado, família? É isso, mano, já logo manda real, tá ligado? É isso mesmo, poucas E, família, esse vídeo Mano, eu nunca imaginei fazer esse vídeo na minha vida Nunca imaginei fazer um vídeo assim, tipo, eu, Larissa Leite Que veio de Mojiguassu, uma cidade pequena, de um bairro muito aleatório, de só essa dois, mano Estou morando em São Paulo, mano Sim, mano, estou morando em São Paulo, né? Eu, tipo, agora, fisicamente, estou morando em São Paulo, tá ligado? Eu fiquei dois anos, eu fiquei um ano e três meses, por aí, dentro da munição, tá ligado? Depois que eu saí da munição, por cada mês, eu fiquei quatro, cinco meses, por aí, tá ligado? Vai fazer uns dois anos que eu tô por aqui Estou chutando aí, Zuma E, mano, agora, o bagulho esquentou Eu achava que isso ia ser uma fase na munição Que eu ia só passear dois meses e ia embora e tudo ia voltar ao normal Só que, mano, minha vida mudou muito, mano Muito mesmo, de um tempo pra cá, saca? Ei, psiu Ei, psiu Baixa o som aí, meu amor Olha que gatinho, com a minha camisinha Olhada agora Porra, hein Família E nada mais, nada menos Não tô morando sozinha, meu mano Por quê? Se as pessoas falam assim Que se eu morasse sozinha Temos um apartamento É o quê? Trai depressão, pô Por quê? Ela falou isso uma vez Inclusive Por quê? Você acha que eu vou... Vamos botar nosso digital de moradoras, entendeu? Que é algo... Vocês têm que acompanhar isso, mano Botar nosso digitalzinho aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Se inscreve no meu canal, tá? Sim No nosso aqui Youtube e canal A gente tem Instagram, é influenciadora Renata, pega agora, qual que é? Deixa eu mostrar aí Nossa pra ele aí Ele é meu influencer Ele é meu influencer Eita! E você é dominada, né? Ele é, pô Porque eu confio muito nele Ah, isso também? Isso aí Eu vi você erudia lá Se cadastrando e tal Oi? Você e sua amiga e ela Acho que tinha mais uma Não, moço Não fala isso não, moço Não era... É a Júlia É só ela, mano Você tá doido Tá querendo me botar uma fria, meu mano Ela vai me bater de noite, velho Não, pô É, é... E ela é... Tô sonhando O que que você pegou? Tô brincando Não, não, não Não, não Ele falou que tinha outra menina Essa aqui já me mata Me pegou na pegadinha mesmo Feio Não, pô É, tô gravando O canal Marissa Leite O canal Marissa Leira É... Tipo, como se fosse um braço direito Eu acho É? Sim E o outro, o que que era? É amigo dele Que é influenciador Parece que tem um canal Não sei Tem um canal do... Depois a gente criou uma parceria aqui, ó Com eles, né? Isso, pra fazer várias coisas É, por ser... É, família É o corre Nossa, você tá vendo esse vídeo aí, meu mano É John, né? John? John 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 Que belezinha Mas, família, é isso Do nada Estamos aqui localizados Como eu falei no vídeo da Raíssa A gente vai fazer uma caixa postal bonitinha Pra vocês poderem estar mandando os bagulhos pra nós Porque, mano Na casa da minha tia Eu não sei como vocês descobriram o endereço, mano Cê é louco Cês tão muito louca, tio Vou mandar uma caixa postal Fica melhor Tá mais organizado mesmo pra vocês Já deixar lá no Insta E segurança também, né, família? Cê é louco Então, a gente vai mostrar o seu apartamento O rei é bem grande, mostra quando os andores são Lealtão E aí, você tá feliz? Tá bem? Tá de boa? Sim, tá de boa Só tô com fome Tá com um pouquinho Nossa, minha alma Para de falar que tá com... Meu Deus do céu Eu tô com fome Eu falei É isso Falaram que tinha um tiktoker aqui Quero ver quem é Thay Se for quem eu não tô pensando Thay Acho que não Fazer colab, né Fazer colab, é isso Mas você vai primeiro Inclusive Influenciadoras aqui de São Paulo Chamam no projeto É, mano Agora a gente tem um apartamento, mano Vocês podem, tá ligado? Vim, é Só que aí eu vou cobrar aluguel, tá ligado? Você acha que é fácil, mano? Você vai vir no nosso apartamento Vai morar Não, eu não cobro não Eu vou cobrar, parceiro Eu cobro sim Tá achando que é o quê? É isso, família Vamos que vamos Vem comigo Na mãozinha Caraca, que transição Boa Você vai passar Segura na fechadura Pega na minha mão Essa Entra e me puxa, sabe? Que nem você fez lá embaixo Você não me puxou? Deixa eu botar minhas coisas aqui Eu vou botar essa parte no vídeo Tá ficando uma merda O que acontece? Do nada Estamos novos Opa, também Do novo O que é cheirado agora? Os homens adoram até aí De Havana Baby Não, ozinho é o meu Não sei o quê Parece Se não Puxa Minha publicação foi removida Que publicação? Minha primeira vez Por nada, família Vamos ver o que aconteceu O que você postou? Tá aqui Pelo amor de Deus Eu vou sentar Porque você tá mandando Se você não estivesse mandando Você não tá não Tá, vamos trocar uma ideia Família Pra quem quer conhecer o apartamento E tal Vai tá no canal Dessa cara gostosa Dessa maravilhosa Então se vocês querem conhecer o apartamento Já vai lá Já corre Já se inscreve Raíssa Oliveira Vocês conhecem Vocês conhecem Não vai ser idiota não Vai lá já Não perde os vídeos E mano A gente vai trocar uma ideia E eu quero conversar muito com a Raíssa Saca? Porque Deixa eu fechar a foto Não, me segura Ó O negócio lá em cima Quero conversar um bagulho sério Sério com vocês Tá bom? Tá Primeiramente Primeiramente Quero falar que você é muito gostosa Tô zoando Agora é sério Não, não tô usando não Sei que eu tô usando não Tipo assim Como eu falei lá embaixo Família Eu não imaginei fazer um vídeo assim Tá ligado? Eu não Eu não tinha Programação na minha vida Tipo Nunca Planejei nada Eu só fui Sempre vivi o momento Saca? O que tava aparecendo na minha vida Eu abraçava e ia Saca? E eu não sei se isso é ruim Se é bom Não sei Não sei como é que era a sua vida Antes da emoção Não sei como é que era Também Não é que não me interessa Mas tipo assim É uma coisa que a gente tem que Deixar lá Saca? Mesma coisa aí Com esses momentos que eu vivi e tal A gente tem que deixar lá E mano Tipo Hoje a gente tá iniciando Uma nova jornada Tá ligado? Uma nova vida Novas fases Novos momentos E mano É Tá ligado? Então tipo O que eu quero passar Falar pra você É que O que a gente passou Foi muito Foi muito rosa Tá ligado? Foi da hora Não tô terminando com você não É da hora O que a gente passou Foi a fase da hora Porque parece que a gente tava Sabe aqueles namorinhos de adolescente? A gente não namora Tá bom Mas parece que É o namorinho de adolescente Saca? A gente passou por essa fase E querendo ou não A gente passou E a gente nem sentiu Foi uma coisa Muito natural Saca? E eu falei assim Mano Namora comigo Para Não tem que Tem que não sei o que Tem que passar por isso E a gente acabou passando por isso E foi difícil pra gente Saca? Porque tinha Porque sempre a gente tem Aquela dúvida Porra, será que é? Será que não é essa pessoa? Será que porra Será que vai dar certo? Será que não vai? Então mano Isso é normal Saca? Acho que não tinha dúvida De você, né? Eu não Eu sou uma pessoa Que me entrega Tá ligado? Eu sou uma pessoa Que me entrega Então Não, mas tipo assim Aí que tá Quando A gente Começa Se relacionar com alguém Pô A gente tem que Sentir a dor do outro Tá ligado? Então quando você Ficava insegura Eu falei Mano Tá errado aí Tá legal Vamos conversar Vamos tentar resolver Porque eu senti a dor dela Porque é uma coisa nova Para ela Assim como por mim Também é nova Tá ligado? Eu nunca fui Porra Pegar uma pessoa Falar que é isso Porque meus namoros Sempre foram escondidos Tá ligado? Isso também, né? Não É o que eu tô falando Não deve ter, né? Então Resumo Que eu quero deixar bem claro Aqui Que a partir de hoje Eu quero que você deixe Passado no passado Tá ligado? Desde quando eu pego Passado pra cá Não Não é não Tô falando que Tipo assim Tudo que passou Foi muito bom Saca? Eu amo demais Cada segundo Cada momento Ao seu lado E aqui, mano Dentro desse apartamento Eu quero criar mais coisas Sabe? Boas Energia boa Saca? Eu não quero negatividade Tá ligado? Entre nós Nunca Tá ligado? Se tiver algum problema Eu não sei Eu nunca morei com alguém, mano Então eu não sei Eu não sei como é que vai ser Se tiver algum problema Eu tô aqui, tá ligado? Pra conversar Trocar uma ideia Vamos resolver o problema Eu sempre tento falar pra ela Mano Ao invés de a gente pegar E ficar discutindo Sobre o problema Eu falo Mano Vamos juntar eu e você E vamos lutar contra o problema Tá ligado? Não ficar jogando a culpa Em cima da outra Saca? Então Eu quero Eu sei disso Mas eu quero colocar em prática Eu quero que você saiba disso Entendeu? Que Eu sei que eu sou meio novinha Pá Tudo novo pra mim Mas eu tô disposta Saca? Fala porra Bater no peito Fala porra É isso Daqui pra frente É vida adulta Tal Tem marcha Trampa Procordar Tá ligado? Responsabilidade Pá Isso você só vai saber Ao decorrer do tempo Não adianta eu ficar falando aqui E tal Mas eu quero muito agradecer Todo mundo que acompanha a gente Que apoia isso Porque se não fosse por vocês Mano Eu não sei também Que seria da gente Tipo O nosso laço Tá ligado? Eu ia continuar sendo eu E a Raíssa Eu ia continuar sendo ela Mas graças a vocês Do outro lado da tela Que acompanha Que apoia Quando a gente briga Quando a gente Sei lá Acontece qualquer coisa A galera já vai lá no direct Já vai encher a porra do saco Da Raíssa Não Não briga com a Raíssa E não sei o que Cheio no direct Vai atrás da Raíssa Ao amor da sua vida Não sei o que Então família Vocês são muito foda Tudo isso que tá acontecendo Na nossa vida É tudo graças a vocês Tá ligado? Eu tenho que ser muito grata A vocês A Deus E principalmente a Raíssa Tá ligado? Pra ela ter entrado na minha vida E pra eu ter me dado a oportunidade De mostrar pra ela Que eu sou mais Tá ligado? E tu vai ver porra O bagulho é ser muito louco O mundo vai girar Você vai ver só Vai vendo Já tá girando Porque muitas pessoas Desacreditam de nós Muitas pessoas Né amor? Sim Quando a gente tava Na pousada A gente tava tomando ban O que você falou? Essas fases Sempre ficam aqui na minha cabeça Tá ligado? Você fala sempre frases Pá De vez em quando Ela falou uma coisa Que se não era porra Muita gente vai duvidar Desacreditar o que a gente O que a gente é Tá ligado? Porque Foi alguma coisa assim Que você tinha falado Muitas pessoas vão Desacreditar Do que a gente é Tipo Vai acreditar O que a gente Tá fazendo Porque Tipo assim Quando a gente tava Na mansão Eu falei que Muitas pessoas Não iriam Acreditar Na gente Na verdade Elas iam Desacreditar no início E no final Iam falar que Sempre apoiei É Tipo Mas ninguém apoiava Tá ligado? Ninguém Não tem nenhuma pessoa Que fala Porra não Vocês são fodas Juntas Nossa Alguém Alguém apoiou Eu não lembro Ninguém tem apoiado De falar Porra não Eu só vi Gente negativa Mano na real Não mano Eu mando na real Não tô Fala Não Vai dar certo Sai fora Muita gente Na minha cabeça Foi foda Mas Tipo Não Foi junto Foi suave Elas chegaram Na mansão Se conheceram Estão juntas E todo mundo Apoiou Mano Foi horrível Tá ligado Foi uma fase Foi bagulho De falar Não É teste mesmo Se passar Se sair junto É porque é pra ficar Aí eu falo pra ele Mano Para de brigar Comigo A gente passou A gente passou Por tanta coisa Agora a gente tá tão Quem manda Na nossa vida É nós Tá ligado? Agora quem manda Na minha vida É você Agora é você Que manda É bom De vez em quando Tem alguém pra mandar Quer falar alguma coisa? Porque eu já falei Demais já Bom Eu acho assim Que vai ser uma fase boa Tanto pra mim Quanto pra você De aprendizado E tudo De Fases De convivência Que eu acredito Que virão Até porque tudo é fase E vão aproveitar Muito bem essa fase Construir algo sólido Pra lá na frente Tá muito melhor Mas aqui já é um Ótimo começo Seja grato Entendeu? Agradeço a Deus Por tudo O seu público também É o nosso na verdade E Deus não comanda Vai dar tudo certo Eu acredito nisso Mas Pra constar Tipo assim A gente queria um lugar fixo Aqui em SP Por isso que a gente pegou Esse apartamento aqui Mas na verdade Nossa vida é bem corrida Então De vez em quando Você vai ver Ele em outro lugar Larissa em outro Vai ser super normal Comecei a acostumar com isso É Não vai Família Não surta Tá ligado? Tipo Eu vou estar em determinado estado Eu vou ficar indo pra cá A mãe tá 15 dias em São Paulo 15 dias no Nordeste Sim Porque eu tenho que fazer Minhas colab Tenho que fazer meus conteúdos Tenho que ver minha família A questão é que Tipo assim A gente alugou apartamento juntas Mas ela tem a vida dela Tá ligado? E eu também tenho a minha Saca? E tipo A gente tem um respeito A consideração Uma pela outra Tá ligado? Só que ela não vai deixar De fazer a vida dela Eu também vou deixar a minha Tá ligado? Mas Respeitando um sempre a outra Saca? Porque Mano É É um apartamento Não é Tipo Ah Vamos morar juntas É isso Tchau E tipo Porra É um bagulho sério Pra mim é sério Não sei se pra você não é Eu não sei Mas é um bagulho Porra de responsa Tá ligado? Claro Não é isso Então Mas vai ter muito vídeo Aqui dentro de casa A gente vai viajar Também bastante juntos A gente vai ter Metas Né? A gente tá programando aí Uma coisa muito bacana Tudo depende de vocês também Então por favor Compartilhe Deixa o like, né? É, mano Tudo depende de vocês também Meu mano É Fechamento Dólares Por que isso tá sério? Monetização Que eu tô com fome Falei isso três vezes já, né? Nossa, véi Quando ela fica com fome Ela fica muito chata, véi Como é? Ela não Fica muito gata Falei Muito gata Tá calada, viu? Te amo Gostosa Linda Perfeita Delícia Ai meu Deus Tá esmagada Tô esmagada Desenvolvindo as mãos Ai que água gostou Ela é muito safada Ela empinou, véi Ah Meu Deus Deixa o like Comenta Comenta muito, mano Tá bom? E acompanha a gente Nas redes sociais, viu, mano Instagram Tá tudo aí Tá bom, família? Tamo junto É nóis Espero que vocês tenham gostado E, mano É papo de visão, mano Tá ligado? Tudo que eu falei aqui nesse vídeo Realmente é real É verdade E Seja o que Deus quiser, mano Nessa nova fase Meu pai e minha mãe Ainda não vi o apartamento Ninguém viu o apartamento, mano Ninguém Ninguém É tudo novo Tá ligado? E Deus abençoe muita gente, mano Deus abençoe meu caminho Abençoe você também Deus abençoe a batela Abençoe muito, mano Muito obrigado, Deus É muito bom Saber que Deus tá comigo, tá ligado? É muito bom, mano Real Eu Mano, é É fato, véi Que eu também não ia Não iria conseguir Tudo isso hoje Sem Deus, mano Não iria conseguir, tá ligado? Então, mano Deus em primeiro lugar Coloque Deus Em tudo o que você for fazer Oi Tô indo Tô indo, vida Deixa eu fazer a comida Dessa mulher maravilhosa Senão ela vai me bater Tchau E aí E aí Tchau, tchau.